Vaquejada é coisa nossa, do nordeste brasileiro, do sertanejo guerreiro, caboclo da pele grossa, originária da roça, da farra do fazendeiro, da labuta do vaqueiro, do traquejar da boiada que está em disparada por este Brasil inteiro. O vaqueiro entra na festa com seu cavalo de fama, mulher linda é uma dama, sendo direita e honesta. A vaquejada só presta, sendo bem organizada, a boiada separada e o parquê superlotado. Vaqueiro, cavalo e gato, mulher linda e vaquejada. No festival de vaqueiro chega cavalo bastante, mulher bela e elegante, desfila sem paradeiro. O gato dos pés ligeiro, correndo em disparada, com o aplauso da moçada, o parque fica agitado. Vaqueiro, cavalo e gato, mulher linda e vaquejada. No festival de morão, vou pegar de boi no mato, mulher vem mais do contrato, desfila com perfeição. Vê se espremecer o chão, no estouro da boiada. Vaqueiro da mão pesada, na festa é classificado. Vaqueiro, cavalo e gato, mulher linda e vaquejada. A vaqueira me exemplar, desfila com seus cavalos, mulher pra dançar em balos, na festa tem pra sobrar. O gato não pode faltar, a sangra é super lotada. O locutor faz chamada, e o juiz dá o resultado. Vaqueiro, cavalo e gato, mulher linda e vaquejada. Vaqueiro de sangue quente, cavalo bom de primeira. Mulher bonita e parceira, enfeitando o ambiente. O povo vibra contente, a festa é movimentada. Mulher bela e cobiçada, desfila pra todo lado. Vaqueiro, cavalo e gato, mulher linda e vaquejada. Não gosto de palhaçada, nem sou chegado a fuxico. Mas com tanta coisa errada, eu vou ter de abrir o bico. Ou eu vejo muito pouco, ou o caso é complicado. Ou estou ficando louco, ou o mundo está errado. Ou eu vejo muito pouco, ou o caso é complicado. Ou estou ficando louco, ou o mundo está errado. O que veio todo dia, me deixa impressionado. É fêmea falando grosso, macho falando afinado. Mulher bonita sem homem, boiola com namorado. Velho com menina, nove rapaz, novo conviado. Velho com menina, nove rapaz, novo conviado. Além disso ainda vejo, o resto andando errado. Pouco com terra demais, muita gente sem roçado. O rico mais rico ainda, pobre mais desmantelado. Cidadão desprotegido e vagabundo bem tratado. Cidadão desprotegido e vagabundo bem tratado. Ou eu vejo muito pouco, ou o caso é complicado. Ou estou ficando louco, ou o mundo está errado. Ou eu vejo muito pouco, ou o caso é complicado. Ou estou ficando louco, ou o mundo está errado. Muita conversa bonita, para pouco resultado. Malandro se dando bem, e trabalhador quebrado. Preguiçoso com emprego, o povoão desempregado. Marmanjos com segurança e o menor abandonado. Marmanjos com segurança e o menor abandonado. Não falei nem a metade, que era pra ter falado. Não é eu que sou louco, nem o mundo está errado. É o pulo do perverso, é o caos modernizado. O resto eu não digo não, é melhor ficar calado. O resto eu não digo não, é melhor ficar calado. Ou eu vejo muito pouco, ou o caso é complicado. Ou estou ficando louco, ou o caso é complicado. Ou eu vejo muito pouco, ou o caso é complicado. Ou eu vejo muito pouco, ou o caso é complicado. Ou estou ficando louco, ou o mundo está errado. Ou eu vejo muito pouco, ou o caso é complicado. É preciso haver vontade do político brasileiro. E reconheça de verdade a profissão de vaqueiro. Autoridades diversas do meu Brasil em geral Eu peço reconhecerem no contexto nacional O opício do vaqueiro como profissão legal Com todas as regalias da demais categoria E assistência social Porque caba o vaqueiro As tarefas mais pesadas Domar cavalos selvagens E traquejar as boiadas Trabalhar de sol a sol Enfrentando temporadas Finalmente a obrigação De correr com o patrão As festas de vaquejar Mesmo trabalhando duro Sendo novo é compensado É tratado como um santo Passar bem é respeitado Amigos pra todo canto Mulheres pra todo lado Com casa, comida e cama Dinheiro, calado e palma Enquanto formão de gado Mas ao chegar a velhice A coisa muda de quadro Sem mulheres, sem amigos Sem vida boa e nem gado Resta-lhe uma cena velha E um cavalo estropeado As dores do desencanto O menino em cada canto E saudades do passado A pior contradição A pior contradição É ter vaqueiro, senador Governador e prefeito Deputado e vereador Militar e delegado Padre, juiz, promotor E não ter um cidadão Para olhar a profissão Com seu devido valor Com tantas autoridades Amantes da profissão Falta somente vontade Coragem, posse e ação Para acabar de uma vez O desprezo e a servidão Maior drama do vaqueiro Por um sangue brasileiro O herói do nosso sertão Maior drama do vaqueiro Por um sangue brasileiro O herói do nosso sertão Seja brega ou erudita Toda arte é sempre bela Mas nenhuma tão bonita Como o atleta da cela E aí, boiado Vaqueiro Tu és um herói Um atleta da cela Um grande guerreiro Ei, 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 ei Boiado Vaqueiro Tu és um herói Um atleta da cela Um grande guerreiro Vaqueiro Tu és um herói do sertão A tua bravura não tem dimensão Teu nome é história Teu grito é conhecido Tu és destino Tu és um campeão Ei, 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 ei Boiado Vaqueiro Tu és um herói Um atleta da cela Um grande guerreiro Vaqueiro do campo No mato Fechado Na pega de um boi Tem que tá preparado Vestido de couro Peneiras de mão E o laço na mão Pra pegar o gado Ei, 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 ei Boiado Vaqueiro Tu és um herói Um atleta da cela Um grande guerreiro Vaqueiro Do campo Lá na vaqueijada Não veste Gibão Pra correr A boiada Se torna elegante Parece um playboy Chapéu de cowboy E a já mulherada Ei, 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 ei Boiado Vaqueiro Tu és um herói Um atleta da cela Um grande guerreiro Ei, 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 ei Boiado Vaqueiro Tu és um herói Um atleta da cela Um grande guerreiro Vaqueiro Tu és um herói Do sertão A tua bravura Não tem dimensão Teu nome É história Teu grito É conhecido Tu és estimido És um campeão Ei, 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 ei Boiado Vaqueiro Tu és um herói Um atleta da cela Um grande guerreiro Vaqueiro Do campo No mato Fechado Na pega De um boite Que tá preparado Vestido de couro Perneiras de pão E o laço Na mão Pra pegar O gato Ei, ei, ei Boiado Vaqueiro Tu és um herói Um atleta da cela Um grande guerreiro Vaqueiro Do campo Lá na vaqueijada Não veste Gilbão Pra correr A boiada Se torna elegante Parece um playboy Chapéu de cowboy E haja a mulherada Ei, ei, ei Boiado Vaqueiro Tu és um herói Um atleta da cela Um grande guerreiro Ei, ei, ei Boiado Vaqueiro Tu és um herói Um atleta da cela Um grande guerreiro Ei, ei, ei Boiado Vaqueiro Tu és um herói Um atleta da cela Um grande guerreiro Ei, ei, ei Boiado Vaqueiro Tu és um herói, um atleta da cela, um grande guerreiro Boiado, vaqueiro Tu és um herói, um atleta da cela, um grande guerreiro Gosto de festa e forró desde que seja animada Só não tem nada melhor que dia de vaquejada No sertão quando amanhece uma cidade enfeitada Gente e cavalo nas ruas misturados com a boiada É sinal que vai haver a festa mais esperada As doze autopalantes avisando aos habitantes Que é dia de vaquejada Mogi de bois e buzinas, dos caminhões boiadeiros Cartazes de boas-vindas, saudando os forasteiros Outros cartazes contendo, convidativos letreiros Para conhecer as gatas, brancas, louras e mulatas Consolação dos vaqueiros O loco toda voz vibrante Abrindo a festa com clama O silêncio dos presentes E em seguida declama A oração dos vaqueiros Desejando muita fama E tudo quanto quiser Cavalo bom e mulher Orgulho da vaqueirão Quando o loco todo termina As primeiras saudações Vem o padre reza a missa Consagrando as intenções Abençoando os presentes Pede roguem orações Em nome da santa igreja Para que Jesus proteja Os futuros campeões Depois da missa acabar A equipe entra em ação Muita gente trabalhando Da entrada a comissão Portão, inscrição e carro Brete por raio, locução O povo para aclamar O juiz para julgar Os artistas do morão No palco da vaquejada O vaqueiro é o artista É forró, mulher e pinga É versos do repentista É gente de todo canto É a parra do turista É o vaqueiro esteirando É seu colega puxando É boi rolando na pista Festa de homem valente Cabra macho do sertão Quem pega touro selvagem Segura a cauda na mão Com o loco tô gritando Lá vai o boi com missão É o vaqueiro derrubando Fica parado escutando Se o boi valeu ou não E quando chega o final Dos três dias de euforia É que a tristeza e cansaço De quem perdeu a portia Quem ganhou vai receber Seus prêmios com alegria Assim termina a disputa Fecha-se o palco da luta E adeus até outro dia No final cada vaqueiro Se despeda alegremente Abraça seus companheiros Vai embora sorridente Com saudade da família E uma certeza na mente Quem mal pode descansar E vai haver noutro lugar Vaquejada novamente Estou louco de amor Por uma linda donzela Porque parece uma flor E a flor parece ela A flor parece ela Ela parece a flor Portanto escolhe ela Para ser meu grande amor A flor parece ela Ela parece a flor Portanto escolhe ela Para ser meu grande amor Essa pessoa para mim é importante Igual pedra de brilhante Igual pedra de brilhante Com expressivo valor É uma rosa Que tem pedra perfumada Numa manha orvalhada Nem murchada Nem muita cor A flor parece ela Ela parece a flor Portanto escolhe ela Para ser meu grande amor A flor parece ela Ela parece a flor Portanto escolhe ela Para ser meu grande amor O jeito dela O jeito dela Me domina loucamente Me deixa muito contente Se eu olhar em sua flor Me alegro vendo seus dentes Tô de cristais Me apaixona demais Seu jeitinho encantador A flor parece ela Ela parece a flor Portanto escolhe ela Para ser meu grande amor A flor parece ela Ela parece a flor Portanto escolhe ela Para ser meu grande amor Com rosa daila Ela é muito parecida Por ser muito preferida Tem aceito, tem valor O seu sorriso Tem a beleza da flora Onde canta, sinicora Bento e rio Beija a flor A flor parece ela Ela parece a flor Portanto escolhe ela Para ser meu grande amor A flor parece ela Ela parece a flor Portanto escolhe ela Para ser meu grande amor É semelhante a estrela É semelhante a estrela da manhã Portanto dela eu sou fã Seu jeitinho conquistador É a flor linda Do jardim da natureza Sua voz tem a beleza Do sábio e a cantador A flor parece ela Ela parece a flor Portanto escolhe ela Para ser meu grande amor A flor parece ela Ela parece a flor Portanto escolhe ela Para ser meu grande amor Quando ela chega no festival de vaqueiro Quando ela chega no festival de vaqueiro Com aquele olhar ligeiro Domina logo o setor Quando desfila e feita passarela Se eu morrer no braço dela Juro que não sinto a dor A flor parece ela Ela parece a flor Portanto escolhe ela Para ser meu grande amor A flor parece ela Ela parece a flor Portanto escolhe ela Para ser meu grande amor Respeita as regras gerais Nunca faça o que não pode Pois saco cheio demais Se não derramar explode Não adianta querer Ser bom sem ser aprovado Não se pode ser aceito Se do povo é odiado Quem faz assim tá entrando No mar com barco furado Pensa ser acreditado E por ninguém ser aceito Entra onde não lhe cabe Isso aí não é direito É um trabalho perdido Sem ter o menor proveito Moço e sem ter direito É remar contra a maré É um baião sem gozada Um futebol sem pelé É aparecer a pulso Sem ninguém saber quem é Quem não quer andar a pé Procura uma condução Quem não puder voar Alto não viaje de avião Querer ser grande sem ser É uma decepção Quem só sabe dizer não É difícil dizer sim Quem nasceu pra não prestar Jamais deixa de ser ruim Quem vive pra ser errado É errado até o fim Pra que promover festinhas Sem saber organizar Ou mesmo assumir um cargo E mal administrar Quer entrar no céu a pulso Sem São Pedro autorizar Não se deve governar Não se deve governar Se não tiver competência Também querer ser aceito Sem a mínima preferência Quem busca esse resultado É cego da consciência É cego da consciência Não pode dar boletim Não se deve ter ciúme Se não tiver amizade Também não sente lembrança Quem nunca sentiu saudade Não se espera coisa boa De quem só tem mal vontade Quem não tem tranquilidade Quem não tem tranquilidade Não pode viver feliz Quem fala sem consciência Não se aprova o que diz Quem vive assim praticando Quem vive assim praticando Com certeza está riscando Num quadro negro sem giz Quem vive assim praticando Com certeza está riscando Num quadro negro sem giz Que diz ae Fui vaqueiro enquanto pude E trago comigo esta prenda A de viver com a juventude No terreiro da fazenda Nos campos do meu sertão eu não fui vaqueiro fraco Não respeitava buraco, nunca fui pra não pegar Mas hoje quando me esforço, me perturbo, me alvoroço Quero fazer, mas não posso, meu consolo é chorar No tempo que eu fui vaqueiro, eu fui um vaqueiro fera Mas recordar quem eu era aumenta a minha saudade E para lutar com gado, fui um vaqueiro afamado Hoje me acho cansado com o peso da idade Fui um vaqueiro valendo, dentro do mato fechado Lobotinha, pouco gado, mas sempre foi fazendeiro Eu fazia vez de louco, enfrentei espinho e topo Mas por seu gado ser pouco, eu mesmo era o vaqueiro No tempo que eu campeava, eu pegava boi valente Recorresse em minha frente, botava mais fecho calho Eu sempre fui bom vaqueiro, meu cavalo era ligeiro E o meu cachorro trigueiro ajudando em meu trabalho Lá na fazenda Bonfim, eu era um vaqueiro forte Trocava a vida na morte, só para honrar meu gibão Corria no tabuleiro, força e despenhadeiro Pegava boi mandingueiro, no cavalo campeão Nesta fazenda que eu falo, o dono dela morreu Quem domina ela é eu, hoje está exposta a venda Foi quando a gente recorda, das moças cantando moda Os perus fazendo roda, no terreiro da fazenda Fama chega e não demora É passageira de repente e depois que vai embora Deixa tristeza somente Há muitas festas animadas Mas a que mais me agrada É a festa de vaquejada O esporte do sertão Vaquejada me influi Meu prazer não diminui E a uma delas que fui Voltei cheio de emoção Já tive tanta alegria Em ouvir a melodia De um cabra da voz sabia Lá no palanque arroiando A festa era especial Arrudei o local E vi por trás do curral Um velho triste chorando E eu por curiosidade O meu velho por bondade Me perdoe por caridade O que vou lhe perguntar O parque está enfeitado E todo mundo animado Somente o senhor coitado Está tristonho a chorar E o velho me respondeu Imagine quem fui eu Saber que nunca nasceu E sei que não nascerá Um vaqueiro tão famoso Distimido e caprichoso Elegante e vaidoso E não posso mais campear No papel que desempenho Setenta anos já tenho E hoje só me entretenho Contando histórias de boi E às vezes tenho contado A cabra mal educado Que diz é certo o ditado Velho só conto o que foi E às vezes tenho contado A cabra mal educado Que diz é certo o ditado Velho só conto o que foi Na ânsia pela riqueza O homem se desembesta Vai matando a natureza Com tudo que nela resta Cadê a minha floresta Herança dos meus avós Lindos pés de engaseira Rodeada de lençóis E recorria mansinho Hoje se acham sozinho Perdido nos arrebóis Cadê tanto tom de vozes Do espartido de algodão Na banha do café Na colheita do feijão A de junta e trabalhadores E a voz dos avóiadores Do meu pedaço de chão Cadê a abatação E as pegas de boi no mato Rancho de palha e sapé Do povo humilde e pacado Eu mergulhei no passado Revela o que tem sonhado Na lembrança de um retrato O povo se torna ingrato De ver tanta rebeldia Onde eu vi sossego e paz Esperança e alegria Hoje a natureza chora Nem a fauna e nem a flora Não brota como outro dia Cadê as ervas macias E as plantas medicinais Minadores cristalinos Vertente de minerais Um protesto involuído Aos poucos tem destruído Coisas que eu não vejo mais Hoje a saudade me traz Um arquivo do passado Um futuro sem a prova E um presente avançado Tudo na vida que eu passo Cada passo é mais um passo Pra não dar mais passo errado Hoje a saudade me traz Um arquivo do passado Um futuro sem a prova E um presente avançado Tudo na vida que eu passo Cada passo é mais um passo Pra não dar mais passo errado Oh, saudade do meu pedacinho de chão Do meu pé de serra Vem comigo mais assim Que acompanha toda a saudade do coração Ainda faço um petisco de churrasco Com cuscuz Com carne do boiarisco Da fazenda Poço da Cruz Ei, fazenda Poço da Cruz Aonde o boi se criou Essa fazenda já viu Um boiarisco e ligeiro Que até hoje vaqueiro Nem perto dele passou Pisa maneiro no chão Que mal escuta o estalo Cansou o vaqueiro e cavalo Mas ele nunca cansou Fazenda Poço da Cruz Aonde o boi se criou Quando espalhou-se a notícia Que o povo tem medo dele Vaqueiro pra pegar ele De toda parte chegou Está solto na capinha É espantado no chão É espantado e valente E vaqueiro e experiente Com este boi se enganou Fazenda Poço da Cruz Aonde o boi se criou Aonde o boi se criou André Brito e Zé Miguel Seu Antônio e Luciano Chico, Previo e Adriano Disseram prender o voo É um boi bravo e famoso Nunca mais ninguém lhe viu Dentro da mata sumiu Sua fama ninguém tirou Fazenda Poço da Cruz Aonde o boi se criou Ainda avistaram ele Correndo na mata em chuta Se perdeu dentro da gruta Nunca mais ninguém achou Se é vivo só Deus sabe Que Deus é quem sabe tudo Se morreu foi o riundo Vaqueiro nunca pegou Se morreu foi o riundo Vaqueiro nunca pegou 69 de janeiro 69 de janeiro Já estou desenganado Já não posso ser vaqueiro Nem manejar mais o gado Já fui um vaqueiro novo Mas estou quase acabado Com 69 anos 60 anos faz um mês que estou prostrado O doutor disse a meu povo Que eu estou desenganado O doutor disse a meu povo Que eu estou desenganado Campeões 60 anos Brincando de mundo afora Quem já fui eu no passado E quem estou sendo agora Dessa saudade que sinto Me mata antes da hora Dessa saudade que sinto Me mata antes da hora Já saí pra tanta festa Hoje não posso sair Bebi tanta pinga boa Dia e noite sem cair Hoje só vejo remédio Sem poder mais engolir Hoje só vejo remédio Sem poder mais engolir Só luçando de saudade Dou adeus a minha cela Peço pra minha família Que esse mundo é guardião Pra recordar das carreiras Que já dei montado nela Pra recordar das carreiras Que já dei montado nela Adeus porteira e cancela Estribaria e bebida Adeus currais, adeus campos Cercado, pátio e corrida Ah, se Deus ainda me desce Mais alguns anos de vida Ah, se Deus ainda me desce Mais alguns anos de vida De tudo na minha vida Eu tenho recordações Adeus queridos vagueiros Colegas dos meus sertões Fiquem brincando por mim Nas festas de apartações Fiquem brincando por mim Nas festas de apartações Adeus é banho de gado Que engordei com capim Conservei com tanto gosto Mas estou quase no fim Quem será de hoje em diante Que vai lhe selar por mim Quem será de hoje em diante Que vai lhe selar por mim Doa adeus a meu cavalo Lembrando a bondade dele Já que Deus quer me matar Também deve matar ele Pra ninguém ver o outro homem Pega a boi montado dele Pra ninguém ver o outro homem Pega a boi montado dele Adeus meu querido filho Que foi meu melhor amigo Adeus minha velha esposa Rainha do meu abrigo Se fosse pelo meu gosto Vocês morriam comigo Se fosse pelo meu gosto Vocês morriam comigo Meu patrão estou chegando No momento derradeiro Bota a vela em minha mão Me perdoe se fui grosseiro Receba como lembrança O último adeus do radeiro Receba como lembrança O último adeus do radeiro Oh, 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 oh Calou-se a voz do sertão Sem o pio de quatro aves Heleno Gino, Ivone Leão Zé Castor e Rei das Chaves Vai em homenagem aos poetas José Castor, Ivone Leão Heleno Gino, Rei das Chaves E o grande vaqueiro Jonas Anório Dia 14 de julho Data da separação Do rei das Chaves, Heleno Castor, Ivone Leão Quando o Monza bateu De frente com o caminhão No ano 89 Nesse acidente fatal Ivone e Zé Castorzinho Morreram lá no local O rei das Chaves e Heleno Foram para o hospital O sangue dos quatro amigos Deixou a pista manchada Uma cruz lembrando a boio Outra lembrando a embolada Naquela curva assassina Perto de serra talhada De Ivone e Zé Castor Fizeram sepultamento Garanhão e Zé Castor Garanhão e Zé Lagoinha Fez um ponto final Com onze anos depois Que o acidente ocorreu Ela é nu em Garanhão e Zé Castor De repente adoeceu Foi levada ao hospital Não teve jeito e morreu E Antônio, rei das Chaves Essa pessoa pacata Tentou dar um nó na morte Mas ela foi mais ingrata Morreu em 2001 Em julho na mesma data Caruaru ficou triste A lagoinha e pesqueira Quando Antônio, rei das Chaves Encerrou sua carreira E seus sobrinhos lhe prestam A mensagem derradeira Seu sobrinho Paulo Campos Fernando e José Maria Lhe oferece essa toada E pede a Deus todo dia Que junto com seus amigos Tenha Deus por companhia Que junto com seus amigos Tenha Deus por companhia Eu desconheço emoções Ou qualquer motivo forte Que justifiquem razões De ser um filho sem sorte Eu sou um filho sem sorte Que só nasci pra sofrer Vivo triste e abandonado Sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa Uma vida feita esta É muito melhor morrer É muito melhor morrer Eu sou um filho sem sorte Que só nasci pra sofrer Vivo triste e abandonado Sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa Uma vida feita esta É muito melhor morrer Quando eu tinha quatro anos Minha mãe adoeceu Papai fez todos os esforços Comprou remédio e lhe deu Pra minha infelicidade Eu fiquei na orfandade Que não teve jeito E morreu Só ficou eu e papai Na maior lamentação Pra me ajudar a sofrer Não ficou nem um irmão Fiquei sem trazer na vida Ver minha mãe querida E me mudar a versão Portanto, quem não tem mãe Só nasce para sofrer Passa a noite sem dormir Passa o dia sem comer Sua caminha no chão E o seu consome é um pão Quando acha que ele vê Os outros meninos Passam por perto de Mangano Porque tem roupinhas novas Minhas velhas se rasgando Aumenta meu sofrer mais Se eu tivesse meus pais Não devia assim ter não Se eu tivesse mamãe Não sofria tanto assim Eu só tenho quatro anos Meu Deus, que será de mim? Aumenta minha tristeza Parece que a natureza Está separada de mim De dia eu fico contente E a noite eu sinto a agonia A noitinha eu vou deitar Na terra molhada e fria E quando vou adornando Sonho mamãe lutando Em uma caminha vazia Eu acordo e não vejo ela Aí começo a chamar Mas ela não me responde Volto pra o mesmo lugar De manhã procuro ela Depois acendo a vela E aí começo a rezar Eu rezo para a mamãe Pra o meu papai amado Porque eu sou pequenininho Nesse mundo separado Agora vou terminar Peço pra não desprezar E eu se abandonar Agora vou terminar Peço pra não desprezar E eu se abandonar Ei 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 Da minha vida passada De vaqueiro nordestino Só me restou a estrada E a porteira do destino Na porteira do destino Lembrei todo o meu passado De quando eu era vaqueiro Que trabalhava com gado E na casa onde morava A minha madeira sobrou As portas se apodeceram E o poupim devorou Ali só mora a saudade Foi o poupim devor Foi o que me ajudou Como eu posso esquecer O meu cavalo ligeiro O meu cachorro perdigueiro E tanto me ajudou Os poupim, o carro e a canga Só a saudade ficou Dentro do meu chapéu Dentro do meu chapéu de couro Uma peneira e jibão Meu pai de esporá bolado A bainha e o facão Assim era a minha vida De vaqueiro no sertão Assim era a minha vida De vaqueiro no sertão Lembro os currais de cancela O meu laço de bebedou Dos boi, o carro e a canga Só a saudade ficou Dos boi, o carro e a canga Só a saudade ficou Lembro o meu chapéu de couro Suva, peneira e jibão Meu pai de esporá bolado A bainha e o facão Assim era a minha vida De vaqueiro no sertão Assim era a minha vida De vaqueiro no sertão Infeliz alma assassina Por onde andará você Que tirou de Agrestina Seu direito de viver E o gado Ontem à noite eu me deitei Quando a dor me se sonhei E no sonho eu avistei Quando a Agrestina chegou Quando chegou se sentou Na beira da minha cama Do seu pesaroso drama Um pouco me revelou No sonho ele disse assim Não tenha medo de mim Minhas carnes levou fim Que a morte é uma só vez Estou aqui com vocês De quem grande amigo sou E quem me assassinou Um dia pago que fez Um dia pago que fez Disse com cara de choro Guarde meu chapéu de couro De lembranças é de louro Jacareu e Manelzinho E a compadre E a compadre Macauzinho Diga que fazia pena Se ele visse a minha cena Eu me acabando sozinho Nessa hora eu me lembrava De vocês com quem brincava E dos avoi que eu soltava Nas vaquejadas que eu ia Porém gritar não podia Naquela triste aflição Vendo que meu coração Aquilo não merecia O inimigo batia E os outros com zombaria E eu pobre não podia Daquilo me defender Vendo meu sangue descer Conheci que estava morto E pra te dar um conforto Em sonho eu vim te dizer Disse, diga, esperdito Que lhe diga, manelzito Que o momento mais aflito Eu terminei de passar Não pensei de eu me acabar Sem ter defesa de nada Resta somente a orçada Pra quem quiser visitar Pra o povo que vai e vem Na serra da russa tem Mancha de sangue também Que por lembrança eu deixei E as lágrimas que eu derramei Por sinal da despedida Nos últimos termos da vida No canto que eu me acabei Ele disse vá depressa Canta essa atuada e peça Já que ninguém se interessa Não sei o que é que tem Me ajudando você vem Do trabalho não se zangue Diga os homens que meu sangue É brasileiro também Mas meu sangue está impune Que Jesus do céu reúne E a sorte um dia pune Que eu me confio nele Humilhar a vida dele Há um andado calfaz E eu sofri muito mais Humilhação do que ele Até meus olhos furaram E depois que me mataram Aí meu corpo atiraram É um abismo profundo Num lugar tão nesse mundo Parecido com a cova Que só o urubu dão prova Que ali faz parte do mundo Tudo quanto eu possuía Se acabou naquele dia Também a última agonia Passei e estou descansado Fui grande amigo do gado Com quem pude divertir E agora Deus vou pedir Pra perdoar meus pecados Nessa hora eu me acordei Da cama e me levantei Olhei e só avistei Uma mulher que dormia Soprava uma brisa fria Mansa calma negra e fina Sonhando com a Grestina Eu fiz essa poesia Soprava uma brisa fria Mansa calma negra e fina Sonhando com a Grestina Eu fiz essa poesia Por uma falsa mulher Estou no mundo jogado E como ela não me quer Vou morrer embriagado Hoje eu vou beber cachaça Que a mulher me deixou Por causa daquele amor Hoje eu estou na desgraça Minha tristeza Minha tristeza não passa Vivendo assim separado Sem ter você do meu lado Meu sofrimento é sem pausa Oh mulher por tua causa Vou morrer embriagado Mulher ingrata e fingida Tem que me ouvir dizer Que a desventura que viu Já veio o teu proceder Que comecei a beber Tomo cana apaixonado Sou uma porta viciado Este viver me atrasa Oh mulher por tua causa Vou morrer embriagado Nas aquejadas que eu vou Vejo você desfilando Quando por mim vai passando Joga um charme encantador Com seu olhar sedutor Linda do corpo delgado Com calço choque Com calço choque apertando De todo jeito me arrasa Oh mulher por tua causa Vou morrer embriagado Mulher você me tortura Me judia e me maltrata Já vivo de alma fraca Já vivo de alma fraca Dei espaço à procura Bebo até cachaça pura Por você mulher de gado Lembro seus lábios pintado Vermelho da cor de brasa Oh mulher por tua causa Vou morrer embriagado Todo dia estou bebendo Pra as mágoas desaparecer Mas como eu posso esquecer Desse teu corpo moreno Se o teu amor for veneno Vou morrer envenenado Sou mais um pastro afetado Mesmo debaixo da asa Oh mulher por tua causa Vou morrer embriagado Todo sinais de semana Estou bebendo mais aquejada Vivo de alma embriagada Minha família reclama Amigo sai propaganda Diz homem apaixonado Meus pais vivem revoltado Querem me expulsar de casa Oh mulher por tua causa Vou morrer embriagado Vou morrer embriagado As Irmãs Soares cantando São campeãs em toada Conosco participando No melhor da vaquejada Somos as Irmãs Soares Nascidas lá no sertão Gostar de cantar toada É a nossa tradição Amantes da poesia E dos festivais de morão Nascemos em garanhos Na cidade capoeiras Filhas de um grande vaqueiro Que cria vacas leiteiras Um cidadão destemido Senhor a seu oliveira Uma dupla destemida De muita disposição Cantamos com fé em Deus E prazer no coração Prontas pra toda parada Em qualquer ocasião Somos Lady Alexandra Uma dupla que combina Gostamos de vaquejada Desde os tempos de meninas Aprendemos a gostar De toadas nordestinas O saudoso Zé Holanda Foi quem nos deu o incentivo Pra gente cantar toada Com esse modo expressivo Gostaríamos que ele Ainda estivesse vivo Vamos fazer homenagem Ao saudoso Zé Holanda Que hoje mora no céu Onde Jesus Cristo manda Receba a homenagem De Lady Alexandra Temos também o apoio De uma pessoa importante Um cantor de vaquejada De uma carreira brilhante Nossos agradecimentos Ao Carlos Cavalcante Terminamos a toada Deixando esse recado Somos as irmãs Soares Duas mulheres de gado Cantamos sem ter tristeza A rainha e a princesa Desse esporte consagrado Cantamos sem ter tristeza A rainha e a princesa Desse esporte consagrado No final da vaquejada Resto cansaço e a ressaca O casamento sem futuro E o fiado na barraca Já terminou a carreira Vai começar e a disputa Vaqueiro se preparando Pra enfrentar a grande luta Que a emoção é mais forte Da nossa festa matuta Os tratadores se levantam Deixando a rede armada Vaqueiro de mão doída Cavalo de venta cortada E a mulherada da festa Tão de calcinha trocada Larreia O locutor já cansado Começa a locução Vaqueiro classificado Chegando aos pés do morão Quando passa na porteira Pé da Deus sua benção Larreia A moçada do curral Já está toda enfadada A boiada da corrida Com as em pé e outras deitada Só esperando um momento Pra descansar e a boiada Arreia No arredo que se vê É só garrafa vazia Bebo dormindo no chão Deitado na cama fria Só sabe quando é de manhã Quando vem mais cê no dia O cavalo em posição Só espera na saída Quem volta fica na festa Quem perde dá despedida Uns ganhando outros perdendo Faz parte da nossa vida Arreia A festa tá terminada Se conhece um campeão E toda vaqueira ama E agradece a comissão E a gente agradece a Deus Por essa festa de Morão E a gente agradece a Deus E a gente agradece a Deus Por essa festa de Morão Na Bíblia está escrito, na terra está se cumprindo Que o fim dos tempos está próximo e o povo está sentindo As trombetas vão tocar, comece a se preparar que o nosso Senhor está vindo Os sinais estão aí e muitos estão percebendo O amor de muitos esfriando e políticos se corrompendo Você já pôde assistir terremoto no Haiti com tanta gente morrendo A terra já está tremendo, no Chile também tremeu Deu terremoto na China e muita gente morreu Vento a mais de cem por hora Só está restando agora a vinda do Filho de Deus O clima da natureza está muito diferente Cada ano que se passa o sol se torna mais quente Matando o verde e as flores Nem mesmo os ventiladores refrescam o corpo da gente Hoje em dia não dá gosto assistir televisão Porque nos telejornais só passam destruição É revolta na família É pai estrupando filha Irmão matando irmão A vaidade do povo hoje está grande demais É tanto filhos rebeldes que não respeitam seus pais Por isso vive sofrendo É tanta gente morrendo na fila dos hospitais Hoje assistir jornais Só tiram nossa alegria É homem e bomba explodindo Muitos na pedofilia É doença aparecendo É tanta gente morrendo No mundo de hoje em dia Se convida pra igreja Muitos falam que não dá Outros dizem Não tem o tempo de ir pra igreja orar Disso Deus não acha graça Mas se tem festa na praça Não precisa convidar Aqui eu vou terminar Atuada nesse momento Pra cantar o que eu cantei Tem que ter conhecimento Tô alertando vocês Atuada que eu cantei O nome é o fim dos tempos Tô alertando vocês Atuada que eu cantei O nome é o fim dos tempos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto